E aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje a gente está de volta aqui para mais um vídeo de Uninvited Guest. A gente já entrou numa mansão em busca de uma pintura, a gente foi parar nos esgotos ou qualquer coisa do gênero, né? A gente foi parar em outra dimensão, muitas e muitas vezes alguma coisa pulou na gente, mas agora a gente está aqui aparentemente de volta na mansão para continuar o nosso let's play. Vamos ver se mais alguma vez alguma coisa vai pular na gente. Tem um buraco aqui no teto, velho. Está bem escuro aqui, quase não consigo ver nada. É para reforçar, fazer uma barricada nas portas para prevenir que os infectados cheguem aqui e procurem pelo Sr. Winchester. Tem alguma coisa que não está certa nele. Tem muita coisa errada aqui, não só o Sr. Winchester, né? Essa mansão aqui é toda errada, velho. Ok. Opa. Ok, eu acho. Parece que está chorando, né? Ok. É para eu ir na direção desse bicho aqui? Eu acho que não tem opção, né? Porque lá atrás não tinha outro caminho. Eu não sei se ele está de costas. Cara, eu vou continuar indo, mas eu já estou esperando um jump scarezinho aqui. É, não foi bem o que eu esperava, né? Realmente não foi bem o que eu esperava. Eu imaginei que o bicho fosse sair correndo na nossa direção. Mas tudo bem. Aqui a gente tem uma porta. Cheia de máscara. Uma, duas, três, quatro, cinco máscaras. Mas tem uma vermelha aqui ou uma faltando, sei lá. Nesse jogo eu meio que já viro para os lados ou para trás, meio que procurando quem é que vai pular em mim. Quem é que está me esperando, tá ligado? Uma chave trancada, ok. Uma chave trancada, nossa, velho. Uma porta trancada aqui. A gente não pode fazer nada. Então, o único que a gente sobrou é esse daqui. Ok. Tá, tem um quartinho aqui. Vou acender a luz. Tem uma nota aqui, um papelzinho, né? Ladrão número dois. Consegui matar um dos serviçais, né? Do Winchester, mas ele conseguiu enfiar uma faca em mim. Estou escrevendo esse recado apenas para o caso de eu desmaiar. Me trago o doutor. Dei a ele tudo que eu encontrei hoje e tenha certeza, né, de que ele vai me curar. Ok. Trocaram a vela por um urso. Eu não sei o que eu vou fazer com um urso, mas tudo bem. Bom, a chave está aqui. Beleza. Ok, agora tem outro urso, só que maior, né? Tem um presente ali na lareira, né? Que, na minha opinião, é um péssimo lugar para você botar um presente. Porque vai que alguém acende aquilo ali sem prestar atenção. Tem uma bola furada e um urso aqui. E um mini urso aqui. Beleza. Ok. Vamos com um cuidadinho aqui que eu não quero... ...levar nenhum susto aqui. Ok. Esse foi um mini susto. Não chegou a ser um susto. E aí, mano? Tem um mano de cabeça para baixo ali, tá ligado? Ok. Beleza. Eu ainda não achei a... ...a máscara, mas eu achei uma chave. É ela que a gente vai usar aqui. E aí, mano? Tranquilo? Ah, ele está segurando a máscara. Beleza. Valeu, irmãozinho. Obrigadão por ter me dado a máscara. Você não é tão legal quanto os manequins do Romamart, velho. Estou sentindo falta de Jorginho do Romamart aqui, mano. De novo? Ok. A gente vai chegar lá e você vai fugir de novo, não é isso? Ou não? Eu não... Eu não tenho 100% de certeza do que acabou de acontecer. O bicho nem estava tão perto da gente, assim, para a gente sair voando. Por algum motivo, nesse jogo, a gente não consegue correr. Isso já me irritou, por assim dizer. Irritar, irritar, não. Mas vocês entenderam. Isso já me deixou bolado várias vezes. Como é que o cara não consegue correr, velho? O shift não faz nada nesse jogo. E por algum motivo, a gente foi jogado aqui para o lado de fora. A gente estava bem lá na frente do corredor. A gente foi jogado aqui para o lado de fora. Beleza. Vamos procurar a porta das máscaras. Tomando cuidado para que ninguém pule na gente aqui. Se a gente mesmo tomando cuidado, alguém vai pular na gente. Nesse jogo, todo mundo pula na gente. Mais um caminho cheio de plantas. Ok. Da última vez que a gente entrou num caminho cheio de plantas, alguma coisa pulou na gente. Então, eu já estou meio que esperando que alguma coisa pule na gente. Eu estou até indo bem devagarinho. Falei. Falei. Ok. Aquele bicho grandão. Geralmente, esse jogo não tem dois jumpscares seguidos, tá ligado? Geralmente. Aqui não tem nada. Geralmente, tá? Pode ser que tenha dessa vez, mas não costuma acontecer. Eu realmente ouvi dois passos agora. Opa. Ah, não. É um bug. Nossa, quando eu cheguei aqui perto, tá ligado? Eu jurava que tinha alguma coisa passando ali. Tá. Tem um sino aqui. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Tem um segredo. Beleza. Mais um caminho fechado. Então, a gente provavelmente vai ter que tocar o sino. Tem um caminho pra cá. Será que esse sino faz, mano? Porque eu não consigo correr. Se esse sino chamar alguém... Ou eu tocando esse sino, aquele bicho gigante aparecer... É, eu não tenho como fugir dele. Tá ligado? Será que isso aqui tem alguma coisa a ver? Será que é... Calma aí. Ah, mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu imaginei que fosse chamar alguma coisa, né? Tá. Eu imaginei que o sino fosse chamar alguém mesmo. Eu não consigo fugir dele, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é que eu consigo... O mínimo mais longe, assim, do... Ah, cadê? Aqui. Aqui, beleza. Aqui, tá. Aqui eu consigo tocar e... Calma. Cadê o bagulhinho? Aqui. Vai? Não, tem que ser. Ok. De novo, mano? Nossa. Se eu for de costas mesmo, será que funciona? Tá, calma aí. Beleza. Agora foi. Eu não sei de onde ele veio, porque tá tudo fechado lá, né? E tudo continua fechado lá. Mas ele, com certeza, quebrou muita coisa por aqui. Olha lá. O cara destruiu a parede, né, velho? Beleza. Então... Cara... Ele não exatamente quebrou a parede, né? Você vê que o túnel tá muito bem feitinho, velho. Esse túnel foi feito deliberadamente, tá ligado? Opa, eu ouvi você correndo aí, irmãozinho. Não tem nada pra cá. Não tem nada nem pra eu interagir aqui. Eu não sei se é do som do jogo, mas toda hora eu escuto aquele bicho correndo, velho. Out! Que vacilo, mano. Beleza. Eu não consigo ir até lá. E eu tô ouvindo alguma coisa se mexendo. Eu só não sei o quê. Tá tudo bem escuro pra mim. Eu não consigo enxergar. Ok. O que que tá se mexendo, velho? Uou. Ok. Mas eu realmente não consigo ver. Ah, você tá aqui. Diga, irmãozinho. Ah, eu acho que eu vi ele vindo pra cá. Agora eu consegui ver. É pra eu ficar me desviando de você? Eu acho que sim, né? Out! Que vacilo, mano. Beleza, vamos lá. Eu aumentei a claridade do jogo. Eu não tava conseguindo enxergar absolutamente nada. Deixa eu primeiro achar essa estátua aí. Ali, beleza. Achei você tranquilo. Vamos desviando dela aos pouquinhos. O ruim é que a gente tem um limite, né? A gente só pode ficar nesse... Pra lá. Eu vi ela indo pra lá. Ali, tranquilo. Agora eu enxerguei. Beleza. 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 Ela vai vir pra cá. Não é isso? Ela vai passar. Vai voltar. Vai vir pra cá. E agora eu acho que ela vai lá pro outro lado. Ok. Não sei se eu gosto disso, não. Opa. Não, 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 não. Desiste dessa ideia, irmãozinho. Não. Não, não. Não, não. Sério, irmão. Se vai, vai. Out. Ok. Dessa vez a gente não morreu. Tem algo muito errado com essa mansão. Muito errado mesmo. Nada que faz sentido, mano. Da onde veio aquele mega zumbi? Da onde veio aquele monstro caranguejo? Da onde veio esse monte de zumbizinho aqui, tá ligado? Essas estátuas também. Ok. Esquerda ou direita? Vamos ver aqui na esquerda. Nada. Aparentemente nada. Então é só direita mesmo. Vamos ver. Tem um papelzinho aqui. Todos os meus amigos parecem ter ficado loucos. Todos eles querem me matar. Que azar, hein, irmão? Que vacilo, mano. Do nada. Caraca. Geralmente tem um bagulho, né? O bicho meio que teleportou, tá ligado? O mosquito passou aqui na minha cara. O bicho meio que teleportou pra minha frente, velho. Que vacilo. Tá, isso foi alto. Muito alto. Mas não consideraria que foi... Que foi algo que desse susto na gente. Cara, eu sinto que esse bicho vai pular na gente, velho. Eu sinto que esse bicho vai pular na gente. Talvez não. Mas... Sei lá, velho. Fica aí. Fica aí deitadinho, tá? Deixa eu terminar aqui o que eu tenho que fazer. 12, 3... 12, não. 1, 2, 3, 6, não. Acho que é 12 mesmo. Tá muito próximo, tá ligado? Tá vendo que tem um espaço considerável entre o 2 e o 3? Da mesma maneira que tem entre o 3 e o 6 e o 6 e o 9. Então eu acho que é 12, 3, 6, 9. 12, 3, 6, 9. Tá, é algum tipo de código, né? 12, 3, 6, 9. Tá, a gente tem o 1. Será que é 1, 2, 3, 6, 9? 1, 4. O que tem pra cá? 3. A gente tem o 1 e o 4 e a gente tem o 3. Será que por outro lado tem mais alguma coisa? Tá, aquele ali não pulou na gente, mas... Eu não sei. Eu acho que esse vai levantar. Imaginei. Imaginei que você fosse levantar. Tá, aqui tá o 2. Então a gente tem... 1, 4, 3, 2. A gente só tem essas status. Então não tem como ser 1, 2 aquilo, né? Quer dizer, poderia ser 1, 2, mas tem o 6 e o 9. Então, 12, 3, 6, 9. Eu acho... 12, 3, 6, 9. Pode ser posição de relógio, tá ligado? 12 horas, 3 horas, 6 horas e 9 horas. Então, 12, 3, 6, 9, né? 3 seria pra cá, né? 12 seria pra frente, 6 pra baixo. 3 direita e 9 esquerda, né? Então tá. Então seria 1, 2, 3, 4 ali, né? 12, 3, 6, 9. Você seria 12. Ó. Ok, eu acho. O 4 seria 9, né? Ok, né? Você seria... 6, 6. Eu, hein? Nossa, velho. Eu realmente não tava esperando ter uma estátua aqui. Eu tenho que parar de dar mole nesse jogo. Esse jogo... Quando você menos espera... Às vezes quando você mais espera também. Mas quando você menos espera, ele coloca alguma coisa pra pular na tua cara, tá ligado? Ok. Ah... Um monte de esqueleto com a pintura que deveria estar comigo. Ou todos eles morreram roubando a pintura, de repente. Mano, esse colecionador fez um monte de vítimas, né? Porque ele é que ofereceu dinheiro pra galera vir pra cá, né? Então... É... A responsabilidade meio que é dele, né? Mas... Caraca, velho. Ok. Eu não sou. Eu ouvi alguém passando por aqui, velho. Posso estar errado, mas eu acho que eu ouvi alguém passando. Já não tem muito tempo restante, né? Corra. Corra daqui. É o que eu tô tentando há um bom tempo. Sabe? Por mim, a gente nem tinha entrado. Sendo bem sincero com vocês. Por mim... Entendeu? A gente nem tinha entrado. E tu, irmão? Fazendo o que escondido aí? Ok. Para com isso, mano. Deixa disso, irmãozinho. Ô, louco. Ok. Você, dessa vez, não tá parado. Eu não confio muito em você agora, irmão. Eu realmente não confio muito em você. Depois que eles me atacaram lá embaixo, eu não sei se eu confio em nenhum deles. Eu realmente não confio em vocês. Eu levei mais susto pelo barulho. Saca? Pelo barulhão que deu na minha orelha aqui, do que pelo bicho. Porque o bicho tava bem longe. Ele desapareceu, na verdade, bem antes de chegar perto da gente. Mas, nossa, velho. Deu um pancadão, tá ligado? O som no meu ouvido. Isso foi que me deu um pseudo susto, por assim dizer. Que diabo é isso, velho? Cara, isso foi bem estranho. Eu achei que algum bicho ia entrar aqui, tá ligado? Tem alguma coisa lá embaixo, ou aqui embaixo. Não tenho certeza que quero descobrir. No entanto, não tenho outra opção a não ser descer. Já que esse é o único caminho pra fora da mansão. É, se você não quer descer, imagina aí, irmão. Como eu tava dizendo, eu não queria nem ter entrada aqui. Eu espero que isso não seja tudo um grande organismo bizarro que vai comer a gente quando a gente descer, mas... Que seja, vamos lá. Isso parece... Sacos cheios de ossos, tá ligado? Pelo menos parece. Não consigo ver, na verdade. Ou corpos de gente. Sei lá que diabo é isso, velho. Que quer que seja. Eu pretendo não descobrir também. Se eu conseguir seguir. Rapidinho. Estou feliz. Ah... Ô, louco, mano. Que que é aquilo? Rato? Eu adoro que esse personagem não corre. E ainda meio que quebrou a perna. Sei lá que diabos ele fez. Vamos, irmãozinho. Enrola, não. Já basta o fato de você não correr, cara. É muito vacilo um personagem ter que fugir sem correr. Como é que o cara não corre, velho? O cara tem algum problema nas pernas e não consegue correr, é isso? Tá, eu tô conseguindo ver uma escada ali, ó. No lado esquerdo. Vamos tentar ir pra lá. Nossa, os bichos estão muito perto. Eu não consigo correr, mano. E aparentemente eu tenho que seguir mais ainda. Tomara que eu não morra até chegar lá, né? Ok. Eles continuam vindo atrás da gente? Não, eles continuam vindo atrás da gente. Eu achei que eles tinham parado. Eles não pararam. Ok. A gente tem... Era isso mesmo que tinha que acontecer? Eu acho que sim, né? Esse jogo não tem exatamente caminhos divergentes, né? Tá, mas... Abrir a porta pra sair? Não. Vamos ficar aqui onde tá pegando fogo. Beleza. Tranquilo. Eu vou na tua, irmãozinho. Tá. Um monte de brinquedo no chão. Eu não sou muito fã de brinquedos em jogos... Eu não sou muito fã de nada em jogos de terror. Ah, esse aqui é do Sr. Winchester. Acho que é a primeira anotação, o primeiro recado do Sr. Winchester e a gente recebe. Aí está você, o único sobrevivente. Toda a minha família e serviçais estão mortos, mas você conseguiu sobreviver. Você completou com sucesso toda a sua jornada. Você foi bem sucedido em completar toda a sua jornada. Eu te parabenizo. Tem só um pouquinho, né? Até a linha de chegada. Mostrarei pra você o caminho. Como? Eu não sei se eu quero... Acho que é assim que ele vai mostrar o caminho. Tá, não dá pra passar. Que bom. A gente já passou por um labirinto e não foi muito legal, né? E agora? Ah, aqui dá pra ele passar. Nossa mão toda suja, velho. Toda cheia de terra, de lama. De água suja, de pancada que a gente levou de... De... Ok, nada aqui. De estátua, de ursinho, de tudo. Ok. Tá, tem um papel aqui. Beleza. Recado do Homem Morto. Anomalia dentro da mansão... Da casa, né? Deixou todos loucos. Na anomalia, o tempo flui de maneira diferente. Eu já estive no futuro e vi coisas estranhas. Então eu fui cego... Fiquei cego, né? Por um flash de luz e voltei. Não tenho certeza como funciona, mas planejo descobrir. Eu não planejo descobrir nada, irmão. Eu pretendo meter o pé daqui. Tomara que eu não leve um susto, velho. Não, é só um segredo. O que não quer dizer que eu não vá levar um susto. Você vê que eu nem terminei de chegar lá no corredor. Só peguei o segredo e tudo de boa. Ok. Cadê o Mr. Winchester? Tá aqui. Tá aqui o Mr. Winchester. Ok, né? Eu, hein? Você não tem mais nada pra fazer? Sério? Você não tava do lado de lá? Como é que você veio... Que seja. E aí, irmão? Tranquilo? Não, pra lá não tem nada. Pra lá tem caixa. Bom, eu vou só... Vacila, hein? Não cansa disso não também? Caraca, velho. Tu já me deu uma dedada no ombro aqui, velho. Beleza. Esse segredo tava bem na lata mesmo. É só seguir aqui? Eu tô escutando um barulho estranho aqui, tá ligado? Tô meio que com receio de ir, velho. Será que eu vou agachadinho? Sei lá, esse corredor tá meio estranho. Imaginei. Imaginei que esse corredor tava meio estranho, hein? Senhor Winchester... Virou um zumbi, tá ligado? Acho que todo mundo aqui virou um zumbi. Todo mundo foi infectado. Eu confesso que eu tinha visto esse gancho, mas como nunca teve nenhum gancho nesse jogo, eu não imaginei que fosse ter alguma coisa... Meu Deus do céu, suas pernas, hein? São feitas de papel, irmão? Opa. Ok. Tchau, então, né? Eram formigas, sei lá, velho. Formigas, insetos. Algum tipo de inseto, né? Não dá pra saber exatamente. Como eu vim parar aqui, velho? Nível 5, né? O final. Você falhou. Agora você é como eles, né? Eu te libero das suas tarefas. Não preciso mais dos seus serviços. Mas eu nem era contratado. Fora que nesse papel todo estava escrito só aquilo ali. Ficou louco, hein, mano? Eu não vi o prompt pra abrir aquela porta ali. Então eu acho que é por aqui mesmo o caminho. Aparentemente a gente está de volta na mansão, né? Agora tem um trilhão de teias de aranha. Tem um segredinho aqui no chão. Tem mais planta do que da última vez que a gente passou aqui, né? Da primeira vez não tinha prompt. Tinha? Eu realmente não tinha visto prompt nenhum aqui. Nossa, tem muito mais planta. Aqui da primeira vez que a gente passou aqui, mas tudo bem. Alguns brinquedos aqui. Largados. Tá. Tá mais claro do que quando a gente chegou. Mas em compensação tem muito mais planta, velho. Muito mais planta mesmo. Ninguém vai pular em mim? Sério mesmo? Tá certo que o nome do capítulo é o final, mas... Eu imaginei que ninguém fosse pular em mim. Aqui é onde a gente pegou as borboletas, tá ligado? Nossa, tá cheio de poeira, velho. Cheio de poeira no chão. Um trilhão de plantas aqui. Bastante teia de aranha, como vocês puderam ver ali atrás também. Agora você corre, né? Agora que o jogo acabou, você aprende a correr. Meu Deus do céu, velho. Tá de sacanagem. Essa é a minha casa? Como assim, mano? Eu já nem tenho mais casa, basicamente. O bagulho tá todo destruído. Ok. A gente pegou a pintura, mas... 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 O louco, mano No final a gente virou um zumbi A gente pegou a pintura Pra nada, então Porque provavelmente o cara que deu a tarefa Da gente pegar a pintura já morreu há muito tempo Isso se não foi o próprio Winchester Que deu a tarefa pra gente Mas acho que não, porque Ele chegou a encontrar o colecionador Cara, que bizarro, velho Que bizarro Tá ligado? No final Era mais fácil não ter ido mesmo Era mais fácil ter ficado e cuidado da filha Da melhor maneira possível Que ele não ia ter virado um zumbi Muito doido esse final, cara Curtiu o jogo É um pouco pesado Assim no sentido dos jump scares Tem jump scares o tempo todo Alguns muito bons Alguns me pegaram de jeito Outros nem tanto Mas assim Um jogo interessante Curtinho Interessante Curti, espero que vocês tenham curtido Assistir também Deixa o seu like aí Caso você tenha curtido Deixa o seu dislike Caso você não tenha curtido Os comentários estão aí Vamos trocar uma ideia Fala pra mim o que você gostou O que você não gostou O que você gostaria de ver Aqui no canal Beleza? Inscreva-se Caso você ainda não seja inscrito Ative o sininho Pra ficar ligado Em tudo que acontece aqui no canal Um grande abraço a todos E calma aí Que apareceu alguém aqui Ok Não sei se é minha filha Ou minha esposa Mas apareceu alguém Ali no finzinho Então Como eu ia dizendo Inscreva-se Caso você ainda não seja inscrito Ative o sininho Pra ficar ligado Em tudo que acontece aqui no canal Um grande abraço a todos E eu vejo vocês em um próximo vídeo Valeu Obrigado Obrigado Obrigado